O povo de Israel, eles já eram, não dá nem para falar neto, bisneto, nem tataraneto, a gente nem sabe mais, eram 400 anos, filhos de escravos. Então, ser escravo, não era mais uma coisa que se falava. Ser escravo era porque era escravo e acabou, não tinha outra... Não tinha que ter essa conversa, nossa a gente é escravo, não, era muito natural, na verdade não se conhecia nenhuma outra maneira de viver a não ser aquela. E, quando eu fui na África, pastor Adriano, eu achei uma coisa muito interessante, que as africanas, elas tinham vassouras, e era uma igreja de muito poder aquisitivo, e eu vi elas varrendo, e elas varriam com a vassoura, e ela não tinha cabo, era só a cabeça da vassoura, então elas abaixavam, Então, tinha que ficar totalmente encurvado, para poder varrer. O que que vinha na minha cabeça? Falei, gente, será que esse povo não descobriu o cabo da vassoura? Por quê? A gente sabe que com o cabo da vassoura, a gente não precisa judiar tanto da coluna. Mas lá na África, pelo menos nos lugares que eu fui, não havia cabo de vassoura, era agachado. E elas jogavam dentro da pazinha e jogavam as coisas fora, eu via isso o tempo todo, elas varrendo assim. E, por tanto tempo elas varreram assim, que elas não conhecem outro jeito de varrer. Então, se você falar para ela, você não acha ruim de varrer assim? Ela vai falar, mas como é que vai varrer de outro jeito? Né? É assim que vai. Ela só conhece aquilo. Então, eu vou tentar explicar, o que o Espírito Santo, ministrou no meu coração, para transmitir para você essa noite. Que, nós estávamos no Egito. Nós estávamos no mundo. Nós vivemos num mundo, num sistema do mundo, muito escravizante, opressor, difícil. E nós crescemos, e nós vimos os nossos pais, a vida inteira. Hoje, estava vindo para cá, e o Esdras falou assim, pai, ele viu um balão, um menino com um balão, cheio de luzinha. Ele falou, pai, compra esse balão. Que era um balão assim. Aí, várias vezes, antes, eu não chego a falar, eu ia falar assim, não tem dinheiro para comprar. Mas, eu nunca falei. Mas, volta e meia, ele me pede uma coisa. Aí, eu me corrijo. Eu estou tão acostumado, porque na minha infância inteira, meus pais falavam, não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Olha para você ver. Quem cresceu com essa história, não tem dinheiro. A gente cresceu com isso. Não interessava, era a forma de falar, não tem dinheiro. É uma maneira de dizer para a criança, você está colocando na cabeça daquela criança, uma mentalidade de escravo. Então, eu estou pedindo ao Espírito Santo uma estratégia, toda vez que ele me pede uma coisa, eu falo, outro dia, agora não, ou simplesmente não. Para ele aprender aqui, tem coisa que é não. Mas, tudo que ele vê, ele pede. Pai, compra para mim. E criança tem que ter um limite. Não pode comprar tudo, senão ela se torna uma criança. Mas, você não pode dizer para ela, não tem dinheiro. Eu vou tentar expressar tudo o que o Espírito Santo falou comigo hoje. Então, nós viemos de um sistema que... Faz a pessoa sofrer, para poder sobreviver. E a gente até tem orgulho disso, não é? Não, o meu avô tinha a mão calejada até os 70 anos, ele ficava lá, aquela coisa. E a gente, ah, ralou a vida inteira e pagou o preço e sofreu e queimou com o sol. Como se isso fosse um grande mérito. E o brasileiro é, às vezes, até pior. Eu que fui na Europa, nos Estados Unidos, a mentalidade é um pouquinho diferente. Mas, aqui ainda é pior. Você vai conversar com as pessoas, você vê que... Não renovou a mente ainda. Aqui no culto, o pastor prega, nós somos reis e sacerdotes e todo mundo dá uma glória. E todo mundo... Amém. Agora, entenda o que aconteceu. Deus pegou esse povo, que era, não sei, quadraneto, não sei das contas, de escravo. E falou assim, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eles estavam acostumados a ficar pisoteando o barro junto com a palha, para poder fazer tijolo. Quando eu fui no Egito, eu via lá as paredes de tijolo, as rampas de tijolo que o pessoal de Israel fazia. E Deus falou para eles, vocês vão para a terra que mana leite e mel. E ainda Deus diz assim, com cidades construídas, cheias de bens, olha, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. Vai estar pronto quando você chega lá. Olha que coisa. Nós não conseguimos, nós não temos a capacidade, a maioria de nós, de absorver o que Deus tem para nós. E o pior de tudo, sabe o que é? Que você tem tanto tempo de igreja, e principalmente dentro da igreja, você foi ensinado a continuar com a mente de escravo. Então Deus, pegou aquele povo, guiou eles pelo deserto, fez maravilhas. Quem é que tem visto na família do reino, maravilhas, curas, milagres, cego, surdo, todo tipo de maravilhas. Deus conseguiu tirar eles do Egito, mas nunca conseguiu tirar a mentalidade de escravos deles. Quando eles chegaram na beirinha, para entrar na terra prometida, eles olharam e disseram, nós somos como gafanhotos, diante desses gigantes. Eles tinham uma mentalidade de inferioridade. Eles se sentiam inferiores. Eles se sentiam menores. Somos gafanhotos diante desse povo. E aí a Bíblia diz que no momento que eles viram os gigantes na terra, eles murmuraram. E ali foi onde Deus tomou a decisão. Agora então, vocês vão ficar no deserto até morrer. Porque ali tinha passado pouco tempo. Eles tinham acabado de chegar na terra prometida. Era aproximadamente ali, 15 dias de travessia. Eles deviam ter demorado pouco mais que isso. Chegaram na terra prometida. Podiam ter demorado alguns meses, um ano, no máximo. Até receber as leis. Agora já chegou. Quando eles chegaram, eles não estavam prontos. E aqui é onde eu quero falar o que Deus estava falando comigo durante o dia. Será que você está pronto para entrar na terra prometida? Será que você está com a mentalidade certa? Com o pensamento certo? Com o coração certo para entrar? Ou será que a mentalidade de escravo vai te sabotar? Será que essa mentalidade de escravo vai fazer você voltar e ficar igual os israelitas? Dando voltas 40 anos. Deus deixou que todos eles morressem no deserto. Porque quando eles viram a terra prometida. Eles não tiveram a capacidade, olha só, mental. E emocional de entrar. E no sítio orando, Deus mandava dizer. Vocês estão na frente da terra prometida. E muita gente está tendo uma guerra. Uma guerra entre a vida de escravo que tinha antes e a vida que Deus quer dar para ele agora. A mentalidade de vencedor com a mentalidade de derrotado. E essa noite é uma noite para Deus. Deus precisa fazer uma cirurgia mental dentro de você. Porque só Deus vai fazer isso. E tirar a mentalidade do Egito de dentro de você. Então preste atenção. Quando está no momento de entrar na terra prometida. O que o Senhor me mostrava é que algumas pessoas começam a entrar em crise. Ela não consegue processar que Deus agora vai abençoar ela. Ela não aceita ser abençoada. Olha que coisa esquisita. Ela pensa assim, está tão bom que alguma coisa vai ter que dar errado agora. Ela está tão acostumada a apanhar a vida inteira. Que quando algo parece que vai dar certo e começa a dar certo. Ela já entra em crise. Ela não fica bem. Ela só fica bem quando fica bem abafada. Bem... O normal para ela é estar por baixo. Então quando Deus começa a exaltá-la. Deus começa a colocar ela em uma posição. Ela fica insegura. Ela diz, isso não é para mim. Mas essa noite eu quero dizer para você. Você nasceu para governar. E Deus faz questão de pegar você que não era ninguém. E te colocar no lugar de cabeça. Para que o mundo veja que Deus tira do pó e coloca entre os príncipes. Isso é uma coisa de Deus. Deus gosta de fazer assim. O que vai estar roubando você da terra prometida de Deus? Você precisa repreender isso na sua mente hoje em nome de Jesus. Tem gente que está assustada. E agora eu preciso falar uma coisa para você. Israel. Antes de entrar na terra prometida. Eles tiveram batalhas. Batalhas com espada. Eles nem tinham entrado. Agora me... Olha só. Pensa comigo. Você acha que foi lá no comecinho quando saíram do Egito a batalha? Ou foi quando estavam já atravessando quase o Jordão? Foi ali. Quase atravessando o Jordão. Não pense que o diabo vai te entregar as coisas de mão beijada. Sabe por que você está passando por essa luta, essa crise, esses pensamentos, essa guerra? A tua mente parece que vai explodir. Porque o diabo está vendo que você está a um passo da sua terra prometida. Só a metade acreditou. Você está a um passo da sua terra prometida. Então é agora. O diabo conseguiu fazer com que o povo de Israel murmurasse na reta final. Na reta final voltaram e ficaram o resto da vida até morrer. Morreram todos no deserto. E eu não quero que você viva isso. Então hoje você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa parar com a mentalidade de vítima. Você precisa parar com a mentalidade de escassez. Você precisa parar com a mentalidade de que sim, porque as coisas estão dando certo, agora alguma coisa vai ter que dar errado. Não. Se está dando certo, vai ser ainda melhor, vai dar mais certo ainda. Em nome de Jesus. Eles não perderam a terra prometida. Eles não perderam a terra prometida. Porque cometeram um pecado absurdo. Porque fizeram uma atrocidade. Mataram. Fizeram uma coisa ruim. Assim que a gente fala humanamente. Meu Deus, que coisa terrível. Eles não herdaram tudo o que eles esperaram a vida inteira, a promessa de Deus, por um motivo. Porque murmuraram. E hoje lá orando no sítio, Deus falava, tem gente murmurando. Eu falei, Deus. E Deus falou, fale para o meu povo. Não murmurar. Não murmure. Não reclame. Não fale mal da sua igreja. Não fale mal do seu irmão. Não fale mal do seu pastor. Não fale mal do momento que você está vivendo. Não abra a sua boca para exaltar e glorificar o nome de Jesus apenas. Confia que Ele está no controle. É a reta final. Está na hora de você apresentar o TCC. É a parte mais difícil da faculdade. Mas é para você ser aprovado. Quem está entendendo? Será que o inimigo vai conseguir roubar de alguns? Você está aqui todo esse tempo se preparando. Estamos aqui o ano inteiro pregando, te ensinando, forjando, ensinando. Porque o inimigo, você precisa entender como ele trabalha. Ele não chegou para Eva e falou assim, Eva, pode comer a vontade desse fruto. Ele faz uma pergunta. Ele só precisa colocar uma dúvida no teu coração. Só isso. Ah, então Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore. Começou a fazer perguntinhas para tentar tirar o foco. Aí Eva, não, não pode comer nem tocar. Aí já começou a mudar a conversa ali. Então o diabo, ele vem, ele joga uma sementinha no teu cérebro, no teu pensamento. Uma dúvida. Será, será porque, em nome de Jesus, todo o pensamento que foi alimentado pelo inimigo hoje, que o Senhor arranque da tua mente em nome de Jesus. O Senhor me mostrou claramente, algumas pessoas sendo atacadas na mente e no coração, em questão dos princípios. Ah, eu cumpri o princípio, minha vida não mudou. Você que pensa que não mudou. O problema é que você só pensa em dinheiro. Vai ver se não mudou a tua família, os teus filhos, as coisas começaram. Deus está alinhando tudo para a coisa dar certo. E você, hoje, murmurou. Ah, eu disse e-mail, eu primiciei e não aconteceu nada. Tolo. Você está na beira da bênção e está começando a murmurar. Você tem que ter cuidado quando eu vou no sítio, irmão, porque Deus me começa a revelar tudo lá. Eu vou até na tua casa, lá na oração, eu vejo o que você está falando. E Deus falou, o povo está murmurando. E Deus falou para mim, te repreender hoje. Amém? Feche seus olhos e peça perdão a Deus. Se você, fecha, fala com Deus. Deus fala, Deus, eu não quero murmurar, eu quero ser. Que a minha boca seja só para agradecer, seja só para profetizar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Alguém diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então, Deus está te capacitando para você poder absorver tudo o que Ele tem para te dar. Pensa que é fácil? O que as pessoas pensam, pastor Adriano? Que estar aqui é fácil? Ah, o pastor é fácil, ele está lá, ele recebe isso aqui. Não, meu filho. Se você acha que eu faço o que eu estou fazendo, vai você e abra a sua igreja. Você não é o cara? Você sabe melhor do que eu e o que Deus? Não, porque o pastor devia fazer assim. Por que o pastor não faz assim? Se você não é o bom, abra a sua igreja. Você sabe mais do que eu. Sabe mais do que Deus. Eu só não vou te chamar pelo nome, mas Deus me mostra lá no sítio quem é que está falando essas baboseiras. Não, porque o pastor devia fazer assim. Faz você, seja macho. Tu não é o cara. Tu sabe mais do que a gente. O pior não é isso. O pior é que para quem você fala essas baboseiras, você pega um crente que não tem maturidade, e você joga uma sementinha do mal dentro do coração dele. Aí você está sendo um instrumento de satanás. Aí você fala, por que Deus não me abençoa? Porque você é mais usado por satanás do que por Deus. Amém? O que que ele tirou eles da terra prometida? Veio um inimigo muito forte. Não existe inimigo forte. Não existe demônio, diabo, principado, potestade que pode acabar com você. Mas a sua língua pode acabar com você. Não existe gigante, não existe Golias, não existe povo, nação, exército, não existe ninguém que possa te tirar da terra prometida. Mas a sua língua te tira. E Deus falava comigo, eu não quero irmão, diante de Deus, perder a bênção, porque as pessoas estão murmurando, eu quero Deus. Que esse povo, eu quero que você herde a terra prometida. Eu quero que você faça parte do que Deus tem para fazer. Nós vamos alcançar cinquenta nações. Pode escrever. Isso não é uma ideia, uma coisa, isso é uma realidade, isso é uma verdade, isso é tão real quanto você está me escutando agora. Deus vai fazer. Agora. Não pense você. Que vai ser fácil. Que Deus vai dar para qualquer um. De qualquer jeito. O que não está certo em você, Deus vai mudar em você. O que Ele tiver que moldar em você, Ele vai moldar em você. Não adianta. É muito fácil. Encher uma igreja de gente. Não é, pastor Adriano? É só fazer uma festa, chamar alguém famoso, fazer um barulho. Acabou. Deus não me chamou para isso. Eu não sou dono de salão de festa, gospel. Eu sou pastor. Eu não faço show gospel para o povo. Então, quero que você olhe bem no meu olho. E quero que você escute o que eu vou te falar. Para estar sentado aí, onde você está. Isso me diz que você vai comigo para as 50 nações. E se Deus está dizendo que você vai para as 50 nações. Deus vai te arrebentar primeiro. Te colocar no eixo. Até você virar crente de verdade. E se você não está disposto a pagar o preço. Você pode se levantar hoje. E arrumar outra igreja. Aqui não é para frouxo. Aqui não é para a gente que quer oba, oba. Aqui é para a gente que diz assim. Pastor, eis-me aqui. O que Deus tiver que fazer, vai fazer. Eu quero ser moldado. Eu quero ser trabalhado. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero que Deus tenha orgulho de mim. Quando olhe para mim. Porque a igreja, a família do reino, nem começou ainda. Nós só estamos forjando os primeiros soldados. Os primeiros 300 de Gideão. A coisa vai começar ainda. Nós vamos ter cruzadas de milagre, irmão. Todo mês. Vamos estar abrindo igreja todo mês. Vai estar coisa acontecendo, irmão. Aonde você olhar, você só vai ver a família do reino, Pedro Medina. Eu vou estar até na tua geladeira. Nós nem começamos. O diabo vai pedir para deixar de ser diabo. Porque ele não vai aguentar mais. Nós vamos tocar-lhe o terror a satanás. Mas não se faz isso com um bando de gente, tudo mal formada, com murmuração, pecado, falta de caráter, deslealdade, que a língua é maior do que o cabelo. Não, Deus vai te colocar na linha. Ai pastor, eu não, essa igreja não é para mim. Eu quero uma igreja que eu só vou ouvir uma palavra boa e eu vou ficar lá assim rapidinho. Ninguém vai encher minhas paciências. Tem umas cinquenta aqui, ó. É um quilômetro no rádio aqui. Você pode ir onde você quiser. Aqui nós vamos forjar você para ser um soldado de Jesus. E eu vou cutucar onde dói sim. É isso que Deus me deu esse dedo aqui, ó. Não é o dedo profeta, é o dedo de cutucar. Hoje você pode ficar com raiva de mim. Mas amanhã você vai falar assim, graças a Deus. Que o pastor me deu aquela injeção. Amém? Um dia o irmão chegou para mim, pastor, porque a igreja faz assim, assim, assim. Eu falei para ela, então vai lá, congrega lá, porque você está aqui. Aí eu falei, a igreja tal faz vinte e um dias? Não. A igreja tal cura o enfermo toda semana? Não. A igreja tal faz libertação? Não. Então? Eu estou fazendo o que Deus me manda fazer. Ai, o pastor não me dá uma oportunidade. É só o pastor que prega lá, você já viu? Graças a Deus. Vocês já imaginam, irmão? Um despregando o outro aqui, um monte de pregador aqui, nem... Imagina que... Nós estamos formando... Estava conversando hoje com o Alex e com o Matheus, que foram... À tarde eles me ajudaram no sítio. Eu falei, o povo não sabe nem o que é o reino de Deus. O cara não sabe abrir as Bíblias ainda? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu não tenho medo de ficar com pouca gente? Deixa eu explicar uma coisa para você. Porque eu consigo fazer mais coisa com doze leões, que com cinquenta mil ovelinhas. Eu estou forjando um bando de leão aqui, irmão. Gideão fez mais com trezentos valentes, antes dos trezentos valentes, ele tinha vinte e dois mil covardes. Ele falou assim, covardes que queiram ir embora, na primeira leva foi dez mil, né? Foi dez mil que foi na primeira leva? Presta atenção, igreja é para todo mundo. Agora, o reino de Deus é para os valentes. A glória de Deus é para os consagrados, os santos, os puros, os que amam a Jesus. O céu, irmão, o céu é fácil de ir. Eu quero ver trazer o céu para a terra. Não, o povo não é crente não. Ir para o céu é muito fácil. Eu quero ver trazer o céu para a terra, que é o que a família do reino quer fazer. O céu na terra. Glória, poder, milagres, unção, prosperidade. Aí é com gente santa. Deus está nesse lugar, irmão. Senhor, eu sinto a Tua presença nesse ambiente. Aleluia. Aleluia. Vou falar uma coisa para você. Eu vou te falar a pior mentalidade que existe na face da terra. Deus nunca vai poder usar alguém com essa mentalidade. Chama-se mentalidade medíocre. É aquele que diz assim, está ruim, mas está bom. Lucas, Tiago, eu fiz uma análise na Bíblia. Graças a Deus o teu pastor leu um pouquinho de Bíblia. Amém? Porque está difícil hoje em dia. Sabe o que eu descobri, filho? Olha que coisa. Que todos os homens de Deus, que Deus usou e deu grandes promessas, eram altamente ambiciosos. E hoje, se você falar isso no mundo evangélico, parece até pecado ser ambicioso. Mas Deus gosta de gente que quer ser grande, de gente que quer vencer. Deus chegou para Abraão e disse, farei do teu nome grande. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Te prosperarei. Quem tem mentalidade de coisa pequena é escravo. Eu nunca vi Deus prometer coisa pequena. Deus chegou para Salomão e fez ele o homem mais rico da terra. Deus quando falou com Abraão, falou, te farei, nações sairão de ti. Tudo que Deus faz é grande. E por que Deus não pode usar alguém medíocre? Porque as pessoas medíocres, elas são irresponsáveis. E a outra palavra, que é pior do que irresponsável. Ela é inconsequente. Essa é a pior de todas. Porque ela pensa assim. Ezaú era inconsequente. Eu quero comer esse prato de lentilha. Ainda que eu perca a minha primogenitura. Pessoas inconsequentes, jamais terão nada de Deus. Inconsequente, aquele que não mede consequência. Ele precisa do prazer aqui e agora. E eu não estou nem aí o que vai acontecer amanhã. Eu quero isso aqui agora. Deus gosta de pessoas que amam pessoas que têm uma ambição muito grande. De vencer na vida. Não tem nada de errado você querer ser um vencedor. Mas Deus ama as pessoas que se conservam. Que medem as consequências. Porque ela sabe que se ela comer aquele prato de lentilha. Ela vai acabar com a promessa de Deus na vida dela. No filho dela, no neto dela. E para as gerações futuras. O dia que você fala assim. Eu não vou pecar. Porque eu não quero. Fazer o povo sofrer. Fazer a minha família sofrer. Fazer os meus filhos, netos, bisnetos sofrerem. Você deixou de ser um inconsequente. Você começou a pensar como Deus pensa. Que é um pensamento geracional. Deus não usa inconsequentes. Que não mede. Ah, se separar, separou. Ah, se o meu filho for para o mundo, foi para o mundo. Ah, se acabar tudo, acabou. E o inconsequente, ele é medíocre. Por quê? Porque ele sabe que vai sofrer a consequência. Mas para ele, o ruim está bom. Ah, vai ficar ruim, mas é bom. Eu vou perder tudo, mas está bom. Ele está acostumado a viver na miséria. Deus não pode usar alguém assim. Quem consegue entender o que eu estou falando? O cara, não, eu vou trair minha mulher, não tem problema, depois eu perco ela. Aí eu arrumo outra, é, não sei. Eu quero é fazer agora. Arruma outra família. Inconsequente. Para não chamá-lo de tolo. Estou chamando de inconsequente. Que a Bíblia chama de tolo. Nécio. Em português, bem de hoje, seria burro. Né? Burro. Olha o que você está fazendo. Você está largando tudo por causa de um prato de lentilha. Tem uma coisa que as pessoas trocam tudo que Deus deu para ela, que nem prazer dá. Que é pior do que um prato de lentilha. Alguém me pergunte, o que é pastor? Uma ofensa. Fiquei ofendido. Porque assim, se você fala assim, não, eu troquei tudo que Deus tinha para mim, mas pelo menos eu enchi a pança. Não. Eu larguei tudo que Deus tinha para mim, porque eu fiquei ofendido. Vou te dar um exemplo. Faz cinco, seis anos. Ou dez anos. Que Deus planejou que esse irmão. Saísse lá, do interior de Goiás. Porque ele ia participar de uma igreja, que ia alcançar nações. E Deus colocou, planejou. Como ele ia se estruturar aqui. Como Deus ia tirar. Dez anos. Deus me removendo da Espanha. Deus te tirando do lugar. Deus fazendo. Deus, sabe? Fazendo aquele crochê, que nós somos aqui, um crochê de Deus. Pega daqui e junta dali e vai fazendo. Para você, depois de tanto tempo, falar assim, estou ofendido. Largo tudo. Ofendido. Uma ofensa. Você já parou para pensar? Que tem pessoas que não estão sentadas aqui. Que estão no mundo, pastor Adriano. Ou estão em umas igrejas onde elas não são nada, nem ninguém. Não pertencem a nada. Estão totalmente fora do propósito. Porque receberam uma ofensa. E abandonaram tudo. Tudo. Tudo que Deus tinha para ela. Presta atenção. Ela vai morrer e ela nunca, jamais vai ver um pingo da promessa de Deus na vida dela. Porque ela recebeu uma ofensa. Triste, não é? Ela vai morrer? Nunca. Porque o projeto dela era aqui. Deus tinha tudo aqui para ela. Deus tinha, já está há dez anos movendo os palitinhos, fazendo que a coisa acontecesse. E quando está acontecendo, o irmão não me cumprimentou. Não vou mais. Você acha que gente assim, Deus vai usar. Deus vai dar alguma coisa. Nunca. E às vezes uma ofensa indireta. Não gostei do culto tal. Não gostei porque o pastor apagou as luzes no meio do louvor. Não gostei porque o pastor não sabe cantar ovo mais que a neve. Teve um irmão que se reclamou. Nem o hino dá para o pastor, sabe? Aí ele esqueceu. Que eu sou imigrante no Brasil. Eu me converti nos Estados Unidos. É um milagre eu saber aquela música. Eu nem convertido, eu fui aqui. Para para você pensar. Você perde tudo por causa de nada. Só que as pessoas que são assim, elas são assim em tudo. Ela larga o emprego por uma bobagem. Ela perde o emprego para dormir um pouquinho mais. Você acha que alguém assim vai ter alguma coisa de Deus? Amadurece. Vira homem. Vira mulher de Deus. Seja sério com as suas coisas. Não seja um inconsequente. Para de ter a mentalidade do povão. Como que é a mentalidade do povão? A mentalidade do mínimo. Eu tenho um ódio do mínimo. Qual que é o mínimo que eu tenho que orar? Para estar vivo espiritualmente, apóstolo. Qual que é o mínimo que eu tenho que ofertar? Qual que é o mínimo que eu tenho que dizimar? Qual que é o mínimo? A pessoa me liga não para dizer, pastor. Eu quero entregar o dizimo. Eu quero saber quanto que é o mínimo que eu preciso dizimar. Eu gosto de gente que me liga e dizem apóstolo. Eu ia dizimar. Do líquido, eu vou dizimar. É do bruto. Amém. Não, pastor. Porque eu fiz o cálculo. É menos do que o líquido. Porque se eu ficar pensando no que eu gastei, do que eu perdi. Então não dizima. Guarda para você. Está fazendo tanta diferença assim. Você nem fé tem para dizimar? Tem gente que me liga todo mês para fazer o cálculo. Porque está para ele. Não, pastor. Tem que ser menos. Tem que ser menos. Então para de uma vez. Nem me ligue mais. Já imaginou? Pastor, não dá para diminuir esse dízimo? Diminui. Não dá em nada. Melhor ainda. Come tudo. Foi você que fez notar a força do teu braço, irmão. Quem está entendendo? Aí. No exército. Estou vendo aqui a camiseta do exército. Do reino. Quando você vai entrar no exército. Sabe qual a primeira coisa que eles têm que fazer com você? Te ofender. Não é, coronel. Levanta a mão aí, coronel. Porque o povo está perguntando. Quem que é esse coronel? Aí, ó. Olha para você ver. Você entra lá no. Você já viu no filme, né? Eles já raspam a cabeça, não sei o quê. E já começam a gritar na tua casa. Por quê? Porque você tem que. Antes deles se forjar o teu corpo. Eles precisam forjar o teu caráter. Tem que tirar o mimizento de dentro de você. O nenenzinho que não aguenta nada. E fazer você se tornar forte. E que você respeite o teu superior. Ainda que ele te ofenda. Não é assim, coronel? Então, preste atenção. Ninguém falou que ia ser fácil. Tem gente que vem reclamar. Passa, está tão difícil. Você falou. Eu nunca falei que ia ser fácil. Me mostra alguma pregação que eu falei que ia ser fácil. Não falei que ia ser fácil. Porque até quando Deus te abençoa, não é fácil. Porque é mais responsabilidade ainda que você vai ter. Fácil é ser um derrotado. Ser um vencedor é difícil. Ser um derrotado é só não fazer nada. Então, preste atenção. Não jogue tudo no lixo por causa de uma ofensa. Não jogue tudo no lixo por uma coisa que você não gostou. Quem aqui é casado? Quem está casado há mais de dez anos, ele levanta a mão. Parabéns. Imagina que toda vez que... Você já viu? Aqueles casais falam assim. Ai, vamos separar, vamos separar. Qualquer coisinha que é separar. Dura alguma coisa? Não. Por que que está casado até hoje mais de dez anos? Porque você aprendeu a superar as ofensas. É impossível Que o teu irmão não te ofenda. É impossível que a tua esposa não te ofenda. É impossível que o teu irmão não te ofenda. Agora, olha bem para mim. É impossível que o seu pastor não te ofenda. Só se eu for pastor político. Aí eu jamais vou te ofender. Aquele pastor que vem andando sobre uma nuvem. Xalão. A paz do Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos. Deus abençoe os irmãos. Amém. Jamais vou ofender ninguém. Jamais vou ofender ninguém. Isso aqui. Mas aqui eu chamo vocês de filhos. E às vezes você tem que alinhar. Amém? Eu amo vocês. Recebi um convite para pregar na maior igreja de Brasília. Fala aí, sabe o quê, pastor? Não. Prefiro pregar na minha igreja. Sério. Igreja gigante. Coisa mais linda. Já estou até te avisando, filho, que eu não vou mais. Eu falei para ele que ia levar ele lá. Eu ia fazer um seminário. Ele falou, não, só quero que você pregue. Eu falei, para pregar eu prego na minha igreja. Se fosse um seminário, um evento, lá por aqui, poder transformar a cidade, sim. Mas eu ia pregar. Quarenta minutos. Vou pegar um avião, largar vocês para ir lá. Eu não. Eu prefiro estar com você. Eu amo você. É muito fácil, irmão. Seria muito fácil chegar aqui e só colocar pregador legal, que ficasse alisando vocês. E eu ficava viajando pelas nações aí. E vocês não iam ter um pai. Então valoriza o que você tem aqui hoje, em nome de Jesus. Valoriza de verdade. Deus está falando com alguém? É tão profético. Nós entramos no sítio novo que eu estou orando agora. E Deus falou com a gente que o nome daquele sítio ia ser Canã. Aí nós estamos subindo o monte. Aí os meninos perguntaram. Pastor, como é que vai chamar esse monte? Aí veio na minha cabeça o nome. Gerizim. Eu nem sabia. Não lembrava que monte era esse. Gerizim. Aí na hora nós olhamos no celular e Gerizim era o primeiro lugar que Israel pisou. Depois que eles atravessaram o Jordão. Eles atravessaram o Jordão, antes de guerrear lá com Jericó. Subiram no monte Gerizim e de lá a Bíblia diz que Deus mandou que Josué, o Arão, que lá os filhos de Arão declarassem a benção. Olha que coisa linda. Então você tem que entender que espiritualmente, onde nós estamos agora? No monte Gerizim, profetizando a benção. Profetizando a benção. Qual que é o próximo passo? Entrar em Jericó e tomar posse. E as muralhas cairão. Nós veremos Deus derrubar muralhas. Nós estamos diante de um desafio de não sei quantos milhões de reais. A igreja não tem caixa. Essa muralha vai cair assim ó. Nós vamos conquistar uma cidade. Como que Deus vai fazer? Nós vamos cantar, adorar, louvar e obedecer e seguir a arca. Que é o que eles fizeram. Mas eu preciso que Deus agora já. Ou Ele muda o seu coração para você não murmurar mais. Ou Deus já te arranque daqui agora. Para você não estragar o que Deus tem para fazer para a gente. Se essa igreja não é para você. Já sai já. Amém? Esse lugar aí pode estar outra pessoa abençoada. Mas se você está junto, estamos juntos. Estamos juntos? Então vamos para cima. Esses gigantes, nós não somos gafanhotos. Nós vamos pisotear esses gigantes como gafanhotos. Gigantes somos nós. Amém? Começa a mudar a tua mentalidade. Você nasceu para governar. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para estar por cima e não por baixo. Começa a ter essa atitude. Engraçado, pastor Adriano. Que quase todo o meu ministério eu nunca tive nada. Todo mundo conversava comigo. Até me pediam dinheiro porque achavam que eu era muito próspero. Só que eu não tinha dinheiro no banco, mas eu sempre fui próspero aqui. De mentalidade. Ser próspero financeiramente vai ser uma consequência de quem já é próspero aqui. Porque se você já tem a mentalidade que tudo dá errado na sua vida, tudo vai dar errado. Mas se você tem a mentalidade de que você nasceu para ser um líder, para ser grande, para ser um abençoador, para ser um provedor, é questão de tempo que essas coisas aconteçam e Deus só está alinhando as coisas. Quem está entendendo? Preste atenção. Deus tem um tempo para cada um. E quando eu falo de tempo, não é que Deus falou assim, ah eu só vou te abençoar em 2025. Não. Quando Deus tem um tempo, é o seguinte. É o tempo que precisar para Deus alinhar a sua vida. Esse tempo, às vezes, somos nós que decidimos se Ele vai demorar mais ou vai demorar menos. Então, as coisas de Deus não é uma varinha mágica que você vem aqui e põe uma oferta, ou faz um voto, ou o pastor faz uma oração, não é? Ai, pastor, me dá uma palavra. Não. São quando você começar a colocar toda a sua vida em ordem. E as coisas estiverem alinhadas. As prioridades em dia. Então, você vai ver o destravar na sua vida. Eu não posso ser um pastor desses que chegam e falam assim, do nada você vai mudar de vida. Do nada. Esse do nada não existe. Toda vez que você vê que quando Deus abençoou alguém, Deus primeiro preparou essa pessoa, Deus capacitou essa pessoa, Deus moldou essa pessoa, você vai ver José. Deus falou, vou te fazer o rei do Egito, vou te colocar lá para governar. Mas demoraram 12 anos até ele chegar lá e teve que passar pela prisão, teve que passar por acusação, teve que passar por assédio, teve que passar por tentação. Quando ele venceu tudo, Deus colocou ele no lugar dele. As vezes, a gente chega em uma situação, que a gente acha que Deus não está nem aí para a gente. Você fala, cara, Deus nem está olhando para mim. Mas Deus está longe, Deus está preocupado, é lá. Eu estou falando que eu já passei muitas vezes por isso. Assim, Deus, Deus não tem nem plano comigo, Deus não está nem pensando em mim, Deus não tem nada a ver com nem nada. E você está dentro daquilo ali. Alguém já passou por isso? Isso é impossível Deus estar pensando em mim. E aí, sabe o que acontece? É nesse momento que o diabo vai te atacar. Aí o diabo vai falar assim, Peca! Você não tem nada para perder mesmo? Chuta o pau da barraca. Pisa na jaca agora. É nesse momento que você fala assim, cara, Deus não está nem aí para mim. Aí o diabo fala assim, se joga de cabeça. E nesse momento, é onde Deus separa os que vão herdar a promessa e os que não vão herdar a promessa. Eu já estive em momentos da minha vida, tão sozinho, tão sem dinheiro, tão ignorado. Eu já tive uma situação, eu já passei por aí, onde eu era ignorado, ninguém sabia quem eu era, eu não tinha lugar para pregar, eu não tinha dinheiro, eu andava de ônibus e ficava cheirando o sovaco dos outros. depois de anos pregando, curando enfermos, eu falei, naquele momento, na minha cabeça, eu falei assim, Deus não tem nada comigo. Eu não conseguia comprar uma camisa. Só eu que já passou por isso? E é nesse momento, que o diabo coloca uma bandeja na tua frente e fala, e daí você vai perder o quê mesmo? Está tudo lascado mesmo? Um pouquinho mais lascado? E nesse momento eu falei assim, eu posso estar tudo lascado, mas a minha integridade continua 100%. Eu posso perder dinheiro, eu posso perder amigo, eu posso perder fama, eu posso perder tudo, mas a minha integridade eu não vou perder. Só depois que eu fui perceber que aquilo era um momento de prova. eu estava nessa situação, aí me apresentaram um pastor, e esse pastor disse assim, eu tenho 50 igrejas que eu administro. Aí ele falou, eu gostei de você. Tinha um duro no bolso. Ninguém sabia quem eu era. Aí ele falou assim, me dá teu preço. Me diz quanto que você cobra por cada pregação, que eu vou te agendar em todas as minhas igrejas. Aí eu falei, você quer o meu preço? Aí eu peguei e falei, eu te mando um WhatsApp. até hoje eu não mandei o WhatsApp para ele. Você imagina o pastor Adriano? Ele queria o meu preço, olha aí o diabo como é que faz. Qual que é o teu preço? Quanto que você custa? Cobrar para pregar agora? Ou por valor na minha pregação? Pastor, meu senhor, não tinha nada que perder. Tinha uma coisa para perder, que vale mais do que tudo que eu tenho. O meu nome e a minha integridade diante de Deus. Quem já não era mais Deus abrindo as portas, é eu colocando o preço. Quem está entendendo? Eu tive situações, irmãos, de ser assediado nesse momento, de não ter nada, ninguém, ninguém me conhece, nada. Solteiro, e o diabo aparecer de bandeja, você fala assim, se você pecar agora, ninguém nem te conhece. Mas eu sei, que eu não tenho mancha na minha integridade com Deus, eu não vou largar. Um dia Deus vai me abençoar, um dia Deus vai abrir a porta, eu sei que é só um tempo, eu sei que Deus está me preparando, eu sei que Deus está me moldando, eu sei que Deus está me observando. Aguenta firme! Quando você achar que está sozinho, quando você achar que você é um anônimo, quando você achar que não vale nada, quando você achar que Deus esqueceu de você, Deus nunca esqueceu de você. Ele está te observando. E eu quero dizer algo para você, a maioria das pessoas não vão viver isso, porque Deus não tem compromisso com elas, só passa pela prova, quem Deus tem um compromisso, quem Deus quer aprovar, quem Deus quer dar uma vitória. e aí também que eu